Música Meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos de idade, moro em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Bom, minha trajetória foi, eu procurei uma psicóloga na cidade onde eu moro, né, onde eu resido. Eu passei a primeira consulta com ela, ela me deu encaminhamento pra estar vindo aqui no serviço do CRT. Passei, fiz o cadastro, tudo certinho. Passei com assistência social, psicólogo, fiz exames logo de começo. E a minha trajetória aqui, desde o começo até agora, foi muita coisa boa que aconteceu. Fui bem recebida, não tive nenhum desentendimento com ninguém, nenhum preconceito, nem nada. E até agora, eu só tenho a agradecer, só. Porque eu não seria o que seria de mim sem o CRT. Minha vida antes, minha vida antes de fazer o tratamento, eu não era quem eu sou hoje. Se não fosse pelo ambulatório, eu não tinha chego aonde eu cheguei hoje e pretendo alcançar. Então, hoje em dia, tudo que eu queria lá no passado, hoje tá tudo fluindo, né. Tô vendo muitos resultados, tá tudo acontecendo. Inclusive, agora em 31 de julho, eu vou fazer minha cirurgia de redesignação. Muito ansiosa, desde 2011, nesse rumo, nesse caminho. E só tá pouco pra chegar, sabe? Tô na expectativa, muito ansiosa. E acreditem que um dia, quem tiver nessa fila, vai chegar a saber. Oi, gente. Eu sou a Sabrina Keller. Eu tenho 44 anos. Acabei de fazer recentemente, semana passada. Sou de Buffett, interior de São Paulo. E a minha trajetória aqui no CRT, eu conheci através do site. Isso lá em 2010. E desde então, desde 2011, eu vim pra cá, me cadastrei e tudo. Dei uma interrompida, aí depois eu segui adiante e tal. Fiz terapia hormonal. Entrei pra fila de redesignação. Graças a Deus, eu fiz a minha redesignação em dezembro. Eu estou muito bem, obrigada. Já tô na ativa. Tudo certo. Foi tudo muito abençoado pra mim. E eu tenho algo pra dizer pra vocês que procuram esse tipo de assistência. É muito importante. Principalmente o acompanhamento médico. É a nossa saúde. A questão da terapia hormonal, pra quem quer e tal, não sei o que, é muito bom porque a gente tem o acompanhamento. Então, tipo assim, é periódico e tal. Talvez possa ser cansativo e tal, mas é importante. Vocês que querem fazer, façam. E é isso. Antes da minha vida sem o CRT, era meio que clandestina. Assim, ah, vou ali, vou comprar um hormônio e tal, não sei o que. Depois do CRT, eu me reorganizei. Desde então, a minha vida tá maravilhosa. Minha saúde, tudo em dia. Só benefícios. Então, super aconselho nesses 10 anos. Eu acho que é uma grande vitória pra gente, a gente ter esse espaço, a gente ter onde procurar ajuda. E aqui foi onde eu encontrei tudo isso. Meu nome é Renato Freire, tenho 31 anos, moro aqui no estado de São Paulo e sou transexual. E utilizo aqui um ambulatório por alguns anos, né? Onde eu venho recebendo tratamento e acompanhamento de vários especialistas. Grandes amigos médicos, né? Que acompanham todo esse meu tratamento ao longo desses anos. Onde eu consegui me identificar, consegui me descobrir, ter uma qualidade de vida e social muito melhor do que na minha vida anterior. Bom, o CRT eu conheci através de alguns encontros, né? De jovens que estavam iniciando o tratamento e não tinham conhecimento. A gente conseguiu conhecer o CRT. E aí nós viemos em grupos de amigos e procuramos pelo psicólogo do CRT. Onde a gente teve todo um tratamento super especial, assim, em questão do nosso gênero, né? Foi aí onde iniciou todo o tratamento, teve uma fila, porque tudo depende também de acompanhamento psicólogo com psiquiatra para identificar realmente se a gente tem essa necessidade de mudança de gênero. Mas assim que é identificado, também você acaba tendo todo o aparo da medicina e dos especialistas. E aqui, entre todos, eu tive mais de sete médicos que me acompanharam nesse tratamento, nesse longo tratamento. E hoje me sinto completamente realizado, né? Com toda a mudança. Vivo muito bem socialmente e trazendo essa segurança com a rede pública, né? Com a saúde, com o ambulatório trans, traz também uma tranquilidade para os nossos parentes, familiares. Tendo esse acompanhamento médico, não fazendo nada clandestinamente, né? Sempre acompanhando aí todo o tratamento com indenidade, né? Da medicina. Eu gostaria de agradecer a todos os médicos, doutores. Doutor Ricardo, a minha endocrinologista, doutora Francisca, nutricionista, que acompanha todo o nosso tratamento. E se não fosse por eles, né? Assim, realmente a gente ficaria sem base para aguentar tantas disforias que rolam, assim, entre a sociedade e os familiares. E se não fosse por eles, a gente perderia essa base, né? Então, eu sou muito grato a tudo que eles me propuseram aqui e todo o conforto, né? O acolhimento que eles me deram. Eu sou muito grato. Grato mesmo. O meu nome é Victor. Eu tenho 19 anos. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu conheci o CRT através de um amigo meu, que também é trans. Ele falou o que ele faz aqui. Ele me falou como é que era para fazer o acolhimento aqui. Eu vim aqui pela primeira vez em setembro. Desde então, eu comecei essa minha jornada. Eu comecei o meu tratamento agora tem dois meses. Eu não tenho o que reclamar. O serviço é excelente. A equipe é muito bem treinada. Eu nunca me senti desrespeitado aqui no ambulatório. E apesar de todas as dificuldades, falta de médico, falta de hormônio, eu nunca esperei um serviço de tanta qualidade, assim, do serviço público, com tanto respeito e atenção, assim, à população trans. Olá, eu sou o Roberto, Roberto Betti. Tenho 29 anos. Moro em Guarulhos. Sou paciente aqui do ambulatório desde 2015. Eu conheci o ambulatório através do meu amigo, Paulinho, que foi muito custo, muitas pesquisas. Ele achou aqui, veio fazer a inscrição dele. Quando ele conseguiu, ele já me ligou na hora. Beto, corre lá que tem vaga. E no outro dia eu já vim aqui e consegui também a minha vaga, tanto que a nossa matrícula é uma depois do outro. E antes disso, eu fazia tratamento por conta. Eu tomava testosterona irregularmente, sem acompanhamento médico, sem nada. Às vezes eu mesmo aplicava, o Paulinho aplicava em mim, eu aplicava nele. E depois que eu conheci aqui, depois que eu comecei a passar por aqui, muita coisa mudou, eu comecei a ter um acompanhamento devido, né? Eu tenho o Ricardo, o doutor Ricardo aí, o diretor, ele prestou sempre um atendimento muito humanizado com a gente. O pessoal, a doutora Nália também é um amor, sempre também muito prestativa. E o mais incrível de tudo, de ter conseguido a vaga aqui, foi a esperança de fazer a minha mastectomia. Só de falar, eu fico emocionado. Eu consegui agora faz pouco tempo. Eu consegui fazê-la faz pouco tempo, depois de três anos passando por aqui. Quem me operou foi o doutor Adriano, foi incrível a cirurgia, a equipe dele também. Todo mundo, você vê que eles trabalham com amor, eles fazem aquilo por amor, não é pelo dinheiro. E o que eu tenho que falar aqui do ambulatório, cara, é só gratidão mesmo, gratidão por todo, todo da equipe que atende a gente com muito carinho, muita atenção, não é nada robótico, sabe? Você vê que eles fazem aquilo social, é um trabalho social, além de ser um trabalho remunerado, eles fazem mais pelo lado social. E que tenha outros lugares desses, para outras pessoas como eu poder passar, porque a fila aqui é enorme, não tem capacidade nem estrutura para atender todo mundo. E que futuramente, sei lá, os nossos governantes tenham um olhar mais carinhoso para essa bolha, para esse assunto, que tem muita gente aí que precisa disso, como eu, inconscientemente aplicava minhas injeções sem saber o que eu estava fazendo, pelo aquele anseio que era de querer me transformar, de querer ser quem realmente eu era, quem realmente eu sou por dentro. Tem muitos aí também precisando desse tipo de atendimento. E é isso, eu só tenho que agradecer a toda a equipe daqui do CRT e o doutor Adriano, por ter feito a minha cirurgia, foi a minha libertação, a minha liberdade, e é isso. Meu nome é Ana Beatriz Rup, eu tenho 64 anos, sou nascido em São Paulo, e atualmente eu resido no município de Itapevi, que é o município da região metropolitana da Grande São Paulo. Eu sou usuária do CRT, do ambulatório T, há aproximadamente 5 anos. Conheci o CRT há muitos anos, praticamente desde quando começou. Conhecia já em função do trabalho que já era feito com a parte da HIV, né? Na época, pela idade que eu tenho, eu peguei bem esse pedaço da explosão do HIV, né? Mas quando foi criado o ambulatório TT, eu já tinha me inscrito no Hospital das Clínicas e esperava apenas vir receber um atendimento aqui, coisa que nunca ocorreu. Mas aí eu tive uma hepatite C, e dentro dessa hepatite C, a médica me trouxe para cá, por causa do tratamento, né? Seria melhor em termos de atendimento, né? E foi um passo para mim entrar dentro do ambulatório, ficou muito mais fácil para mim. Então, dentro do ambulatório, eu já estou há quase 5 anos, também sou conselheira gestora daqui do CRT. Sou conselheira gestora já em segundo mandato, represento o ambulatório TT, e do ambulatório TT nós já conseguimos algumas coisas, mas a termos de dentro do CRT, né? Uma das coisas que eu, como conselheira gestora dentro do conselho, eu consegui foi que fizesse a colocação dos SMS, que isso foi realmente para nós, não para nós do ambulatório TT, mas para um todo dentro do CRT, foi que a gente pudesse, no conforto da nossa casa, ter a confirmação da nossa consulta, para nós que não esquecêssemos. E também dentro do ambulatório, já infelizmente com as mudanças que houve, teve uma certa melhora de atendimento, infelizmente ainda tem um fluxo muito grande, porque os serviços de saúde, tanto da Grande São Paulo, quanto do Estado inteiro, não favorecem o atendimento trans, deixando o ambulatório de TTs, que nós chamamos aqui, como sendo o ambulatório único, exclusivo de melhor atendimento. Infelizmente, a quantidade de funcionários é pouca, mas dentro do que o CRT consegue fazer para nós, e são de parabéns, afinal de contas, nesses 10 anos, conseguiu fazer com que o ambulatório seja uma referência. no Brasil, que várias unidades de saúde têm incorporado o CRT, para que façam convênios de treinamento, e esse treinamento está produzindo efeitos nesses municípios. Isso é de grande valia, mas ainda é pouco, precisamos mais. E nós contamos com a sua colaboração, para que o serviço seja sempre melhor, e sempre mais atualizado. Muito obrigado.